Vamos falar de vacinas agora? O Ministério da Saúde anunciou a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer ao custo de 6 bilhões e 600 milhões de reais. A expectativa é que essas doses comecem a chegar no Brasil até setembro. O governo já havia garantido outras 100 milhões de doses da Pfizer que já começaram a ser distribuídas. Na última segunda-feira, o primeiro lote com 500 mil doses foi enviado para todos os estados e distrito federal. E a previsão é de que outra remessa com mais de 1 milhão de doses seja distribuída na próxima semana.